Neste domingo, dia 6 de março, ocorreu um acidente na CE 253 que liga os municípios de Paramoti e General Sampaio. Esse acidente, infelizmente, levou a óbito um casal de jovens que vinha trafegando pela CE. Para contextualizar um pouco, o casal vinha, como já mencionado, trafegava pela CE 253, quando o condutor do veículo, que era uma motocicleta, ele veio a perder o controle da motocicleta e, consequentemente, sobrou. Quando você vai tentar fazer a curva e não consegue, ele acabou sobrando na curva e aí aconteceu o acidente. Infelizmente, o casal veio a óbito e, assim, é com muito pesar que a gente informa isso. Ainda, segundo informações, os corpos do casal foram encaminhados para o IML aqui de Canindé. A Prefeitura de Paramoti, então, lançou nas suas redes sociais uma nota de pesar, se solidarizando pelo ocorrido que, infelizmente, levou à morte deste jovem casal. As vítimas do acidente eram a jovem Jamile de Souza Lopes e Romário Alves dos Santos, que foram vítimas deste acidente que aconteceu no domingo, dia 6 de março. A TV Canindé deixa o registro e também presta as suas condolências para essas jovens vítimas que vieram a falecer neste acidente. Diretamente aqui da CE 253, eu sou João Lucas, para o E Notícia.